Fala galera, Bruno Gameplay aqui com mais uma Gameplay, mais um episódio de Outlast 2 galera Primeira vez no canal, gostar de todo o meu conteúdo que eu trago no canal Se inscreva no canal se não for inscrito, beleza? E para quem é inscrito no canal, muito obrigado para quem é inscrito no canal Sempre me ajudando em tudo o que eu faço no canal, tudo de novo no canal, beleza galera? Porque eu acompanhei o último episódio, a gente passou por um mouse bocada A gente sempre está na merda nesse game aqui Tinha uns cara correndo atrás de mim, no estilo de um fantasma E a gente passou por várias situações diferentes Está muito top galera, se inscreva no canal se não for inscrito, beleza? Então vamos para mais um episódio de Outlast 2 Fala galera, chegamos aqui, beleza? Galera, porque não acompanho meu episódio, né? Eu passei tipo num lago, cara, um lago bem sinistrão aí O lago estava sentido para cá, ó Daí eu desci essa corredeira aqui, né? Eu bati aqui, ó, mais ou menos aqui Eu bati bem aqui e perdi uma jangada Eu preciso recuperar essa jangada Isso, ó, volte para a sua jangada Daí eu bati aqui, ó, nessas pedras aqui Certeza minha jangada desceu Eu preciso recuperar, né? Essa jangada aí Vamos lá, né? Essa jangada deve estar lá para baixo, lá, certeza Enroscada em algum, alguma árvore também Bom, vamos Vamos seguindo aqui, né? Tem um cara ali embaixo, ó Sabia que tem um cara ali embaixo correndo Acho que é por aqui, hein, galera, ó Não, não é Ah, tá aqui, galera, ó Achei um local aqui que a gente pode passar, né? Nossa, olha isso, cara Nossa, mano Ah, interagir, galera Vamos lá, galera Certeza vai ter cara ali Absoluto agora Você vê? Daqui a pouco aparece um maluquinho Então eu faço isso Nossa, cada uma, cara Essa louca Vamos descer A jangada tá aqui embaixo, ó Tá aqui, ó Vamos lá, vamos lá Parece que tem um cara gritando ali Vamos descendo aqui, galera O riacho Da continuidade aqui Vai Certeza vai dar uma cachoeira Olha, essa aqui é absoluta Nossa, tá muito escuro, cara Não dá pra não pegar a câmera, galera Bom, estamos descendo aqui Achei que era uma pessoa ali Bem aqui, ó Olha isso, mano Olha, tá só um bicho voando ali Da hora que eu olhei pra cima Ah, tá, não é Eles tão pulando de um lado pro outro E agora, mano? Vai pra cá, ó Olha lá, ó Tá vendo lá, galera, ó Passou lá em cima Alguma coisa acontecerá na frente Então vamos ficar esperto, cara Porque Esse cara aqui é meio chato, mano Olha, agora vai chegar na cachoeira Quer ver, ó Tá ficando forte Onde está a minha Ben O que eu vou fazer com ela? Eu acho que ela é a mãe de alguém Eu me chamo o pai Mas eu não... Eu não tenho ela em meses Eu posso... Caraca, galera Ué, não vira, mano Ah tá, virou Vamos descendo aqui Ué, não quer virar, galera Pera aí Aí virou Será que eu vou descer? Ah, tá indo agora Mano, tá muito sinistro isso aqui, cara Olha isso Nossa, eu caí na água, galera Tem um cara aqui, ó Tem um cara ali, galera Tem um cara ali Nossa, mano Olha o cara aqui, mano Corre Eu tô dentro da água Sei lá onde eu tô, velho Corre, 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 mano Tem um cara ali E o cara ali Eu tô aqui ó Tô aqui ó Tô tipo em uma piscina Sei lá Que é onde eu tô, velho Não sei lá Que é onde eu tô, velho Tô na escola agora, cara Que é isso, meu irmão Tá fechado, cara Puta, mano Corre, 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 cara Não sei que o cara não tá aqui mais, mano Entra aqui Alguma coisa pra cá Caraca, galera Olha isso, mano Ó A imagem já tá tipo meio, né Tremendo, né Certeza que esse bicho tá por aqui, mano Ó, tava na piscina mesmo Tinha alguma pilha aqui É, tem dois banheiros Vou entrar nisso agora Tá filmando alguma coisa Tá fechado, meu irmão Caraca Dá pra abrir isso aqui? Nossa, mano Mano, veio a mina gritando aqui Não dá pra abrir, mano Tá emperrado Esconder-se Aquela porta ali tá Nossa, que susto, velho Aquela porta ali eu acho que tá emperrado Não é isso? Tá emperrado Tá emperrado Cadê a parada, mano? Vamos ver aqui qual... Encontrou a maneira de sair Tem que sair daqui Dá pra abrir aqui? Vamos ver Dá até pra interagir Mas não dá Ah, tem alguma coisa Ah, tem uma porta aqui, galera A imagem fica tremendo E fica muito ruim Sempre tem esses padres, né Vocês já perceberam que toda Gameplay minha tem esses padres Na parede Vou até trocar aqui a bateria, galera Por causa Aqui já pode usar sim Eita, mano Corre Nossa, tá vindo, mano O cara tá vindo ali O fantasma, mano Corre, corre, corre Corre, velho Nossa, mano Tá cá Abri essa porta aqui, ó Fecha Caraca, mano Uma sala de computadores Alguma coisa aqui, será? Tem um papel aqui E sempre aparece esse... Essa forca, né Interagir com isso aqui? Não Vamos ver aqui Se tem mais coisa Não, não tem mais nada Ó, tá Ó Tem alguma coisa ali, mano Será que é pra cá, galera? A porta tá aberta Nossa, mano Nossa, mano Help me Blake 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 Não 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 Cadê? Pra cá, velho Pra cá Fechado, mano Pra onde que é isso aqui, velho? Tá tudo emperrado isso aqui Não dá pra sair daqui Não dá pra sair daqui, galera Ah, tá Tem uma escada aqui, ó Sobe, vai, 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 sobe, mano Vamos abrir aqui Uma bateria aqui, galera, ó E a gente voltou, sabe pra onde? O vilarejo, cara, ó O vilarejo, lembra o vilarejo? Porque a gente tava há pouco tempo, né? Deixa eu filmar aqui Agora tá chovendo, né? Aquela ponte, cara A gente A gente Fiz certeza É Essa ponte eu lembro Quando a gente tava no Descendo o riacho Um balde aqui Não tá Tá chovendo É sangue, cara Olha isso Olha isso, galera Tá aberto isso aqui Sei lá, ela tá Enferrada, né? Trem 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 Viveram vozes Mano, é muito louco Esse game, cara Vamos ver aqui Qual é a missão Ah, sempre Tão pedindo pra mim Entrar nessa mina, cara Deve ter alguma Alguma coisa Nessa mina Vamos trocar aqui, galera Alguma coisa Vindo aí, velho Quando eu ando Faz um monte de barulho Em volta de mim Um pedaço De um abíblia Sei lá Deles aí Aqui não tem nada O que é isso, velho Cada barulho que eu tomo, velho Que parece Tomo susto Mandando aqui Tem que ter alguém Aqui comigo, galera Tô ouvindo Tô ouvindo uma respiração Ofegante, cara Pé de mim Tem alguém Tem alguém perto de mim Não sei aonde Mas tem Quer ver? Caraca, meu irmão Tô de corrente, velho Parece que eu tô voltando Galera Ou não Vamos ver aqui Não Essa bateria é nova Tô de corrente, velho É tudo igual pra mim aqui, velho, então eu fico até meio perdido, né? E agora, cara? O que é isso aqui? É uma porta? Vamos voltar tudo, né? Porque ali não tem mais nada pra mim fazer ali, cara. É tipo um local... Tipo um final do ponto ali, tá ligado? Vamos correr pra cá. Vamos subir aqui. Vamos voltar, velho. Vamos botar tudo aqui. Corrente, balança... Ah, tem uma porta aqui, ó. Olha essa corrente, velho. Nossa, que susto, velho. Tudo da mãe. Sai, velho. Nossa, cara. Tipo, ele passou informação, velho. Da minha esposa, né? O cara aqui, ó. Cadê? Ah, não. Não é a corrente. Já tô em outro local, já. Na escola, numa biblioteca. Olha isso, cara. Você é louco, mano. Olha isso. Aqui tá fechado. Aqui também tá. Ah, tá. Aqui dá pra passar. Ó, de novo, ó. Olha isso, galera. Que isso, mano. Dá pra abrir essa porta aqui. Aqui é uma sala de computadores, galera. Essa imagem tremendo que isso me preocupa. Aqui dá pra abrir também. Bateria aqui, ó. Essa bateria eu vou pegar. Mas o que é aqui? É, por enquanto, só isso, cara. Aqui tá fechado, galera. Eu tenho que fazer o quê? Outra maneira de sair daqui. É, daí acontece. Ah, tem o computador ligado aqui, cara. É a Jéssica falando comigo. Vira. Vira. Como assim? Você tá aí, Jéssica? Oi. É, o Blake. Funcionou. Que esquisito. Consigo ver você digitando. Vira. Ah? Como assim, vira? Caraca, meu irmão. Ela tava aqui, ó. Ela se matou, cara. Porque toda vez fica parecendo ela morta. Dá pra interagir mais aqui? Não dá. É, não dá, não. É que não tem nada, cara. Eu só interagir com o computador ligado aqui. Às vezes abro com a porta agora, sei lá. Perrado. Vou ir correndo, cara. Pra me andar logo nisso aqui. E aqui? Minha câmera já tá falhando. Ah, tem outro computador ligado aqui, ó. Interagir de novo. Consigo ver você. O que é aquela outra coisa na sua tela? Comunicado, suporte, segurança e minerações para católicos deprimidos e ansiosos. Que tem controle. Todos os computadores agora estão ligados, galera. Olha, essa porta tá aberta agora. Nossa, galera, que que é isso? Eu tô ouvindo a voz dela. Coloquei áudio, mas eu não capito o áudio dela. Vocês viram ela falando? Pra cá. Sala de computadores aqui. Vamos pra lá. Tá tremendo a tela. Já entrei ali, então. Aqui não dá pra fazer nada. Tá fechado. E aqui? Aqui foi onde eu passei, né? Deixa eu ver aqui. Onde eu passei? Essa porta aqui. A porta não abre. Essa porta aqui dá acesso ao outro local lá, cara. Essa porta aqui foi aquela que abriu, né? Sala dos computadores, que ficou ligando, piscando pra mim aqui, ó. Vamos ver aqui. Muita gente não. Ó, abriu outra porta aqui, ó. Ah não, essa porta tava aberta. Nossa, a porta abriu. Ou tava aberta? Tava aberta também. Vou contar uma maneira de sair daqui. Cara, essa escola é muito grande, galera. Bom, galera, mas vai ficar pra próxima gameplay, beleza? Não é inscrito no canal, se inscreva no canal, pra acertar me acompanhando tudo que eu faço no canal, tudo de novo no canal, beleza? Muito obrigado a todos, valeu, fui! Tchau, 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 tchau.